A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrastes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receber, nem quiserem vos escutar. Quando saírdes, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Jesus passa fazendo o bem. Chama os seus doze discípulos com o nome de apóstolos. Mais adiante tem a outra missão, quando ele envia os setenta e dois discípulos. E dali para frente a lista não parou de crescer. A lista cresce sempre. Com várias vocações, estados de vida, missões diferentes. Mas basta ser cristão para identificar dentro de si um chamado a anunciar a boa nova. Alguns receberão dons de fazer milagres, nem todos. Mas todos poderão transformar a realidade com a vivência do evangelho, com o testemunho de Jesus Cristo. Esta é a graça que nós queremos pedir ao Senhor no início deste novo mês. A graça de aderir a sua palavra, ao seu amor e que cada um de nós descubra efetivamente a própria vocação e o seu lugar dentro da igreja. É palavra de vida eterna. A graça de aderir a sua palavra, ao seu amor e que cada um de nós descubra o seu lugar dentro da igreja.